Salve, salve galera, eu sou o Fernando do Estruturando Ideias E a dica de hoje é uma dica sensacional Adeus caloteiro, sabe aquele primo, amigo, qualquer pessoa que está devendo dinheiro E não só que está devendo dinheiro, mas precisa fazer transferências, efetuar coisas rápidas, pagamento Sem pagar nada a mais por isso, trago a solução É o aplicativo PicPay, exato, PicPay Tá dando muito o que falar porque ficou envolvido em esquema de pirâmide Como qualquer outra coisa que é nova, muita gente faz coisa A coisa boa ficar uma coisa ilegal ou fazer coisas para se beneficiar Mas eu vou explicar um pouquinho o que é o PicPay, tudo bem? Então vamos lá, antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal Para você não perder nenhuma dica E se você gostar no final do vídeo, também inscreva-se aqui Que vai ajudar bastante você, esse aplicativo, para quê? Para você viajar, para você fazer pagamento, para você fazer transferência Para você transferir logo para o seu amigo E o melhor, não tem doc, não tem TED, você não paga nada Ele é simples e objetivo Você faz o cadastro, você baixa o aplicativo Que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Para o seu Android, para o seu iPhone E você vai conseguir fazer transferências e pagamentos De forma simples, rápida e objetiva E uma coisa simples, para você ter saldo, você pode colocar saldo Você pode receber algum pagamento e ter saldo no aplicativo Ou você pode fazer transferência para ter saldo Ou então fazer um boleto bancário Caso você não tenha cartão de crédito, você emite um boleto sem custo nenhum Dois dias cai na sua conta e você pode movimentar Vai no restaurante, vai no estabelecimento Você pode pagar diretamente do aplicativo Sem ter que usar o cartão de crédito Com o seu saldo Ou então com o seu cartão de crédito direto Sem ter que levar o cartão de crédito Até o estabelecimento São mais de 15 mil estabelecimentos em todo o Brasil Então ele está crescendo bastante Então vale a pena vocês darem uma conferida E também se você está devendo um dinheiro para o seu amigo Qualquer coisa, só os dois terem um aplicativo Você transfere 10, 20, 30, 40, 50 reais Simples, 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 simples Então acabou os seus problemas Está devendo dinheiro para você não ter que pagar depois Ou não ter esse negócio de esquecer Porque às vezes esquece, nem é por mal Às vezes é por mal, é caloteiro Então em 10 segundos ou menos você vai fazer isso Primeiro você faz seu cadastro ali Que demora menos de 20 segundos E está tudo certinho Outra dica fundamental e muito boa do aplicativo Já estou usando ele há dois meses Ele tem cashback O que é cashback? Muita gente não sabe o que é cashback É quando o seu dinheiro volta Eles te dão um benefício, alguma coisa Por exemplo, o que eles dão sempre é 10 ou 15 reais Ou então você usa 20 reais e ganha 15 de volta Você usa 20 reais e ganha 10 de volta Cara, isso é sensacional É quase 100% do seu dinheiro Que você comprou alguma coisa Você volta Então você pode comprar cartão celular Uber pré-pago Qualquer coisa que o dinheiro vai voltar Geralmente eles fazem de uma a duas vezes Esse cashback por semana Então você pode conferir aí E ter o seu dinheiro de volta ali Ter saldo Lembrando que o saldo do cashback Fica só no aplicativo Mas se você tiver alguma conta para pagar Ou transferir para alguém Ele vai servir facilmente Então o resumo básico do aplicativo PicPay Os dois, duas pessoas baixam Transferem uma para outra Se quiser fazer transferência de banco De um para o outro Se você tiver dinheiro em saldo E quiser fazer para a sua transferência Para a sua conta Você não paga nada por isso Não tem doc, não tem TED Eu já estou usando há dois meses E estou gostando bastante Eu já fiz pagamento Eu já fiz transferência E uma coisa que eu não falei Deixei para o final Porque sempre o final é melhor Se você está fazendo venda Se você trabalha com venda Também é sensacional Um produto, estou dando um exemplo Custa dois mil reais Você quer vender um produto Uma TV que custa dois mil reais Ele cobra a taxa de quatro por cento E você vai receber Pode parcelar em doze vezes Para o cliente final E você vai receber no mesmo dia Ou no outro dia o dinheiro Ou seja, os dois mil Vai ter os quatro por cento ali Você vai receber o restante Todinho no outro dia Bom para facilitar para o comprador E para o vendedor Também é muito bom Então, aprovado, PicPay Adorei, gostei muito Eu indico vários outros Paypal também Acho que quanto mais tiver Quanto mais tiver o comércio Ou tiver passagens aéreas Eu sempre falo isso Companhias aéreas Quanto mais é melhor Porque sempre vão aprimorando Se for um monopólio só Não vai ter Como existe com os Correios Por exemplo Não vai ter concorrente E fica horrível Então, que seja sempre assim Ótimo É o conselho do dia Vale muito a pena Então, inscreva-se no canal Aqui no canal Inscreva-se E também nas nossas redes sociais O Instagram É o arroba estruturando ideias O Facebook É o facebook.com Barra estruturando ideias Inscreva-se aqui Confira as nossas dicas Todas Espero que tenha gostado Coloque aqui no comentário Se você já usa O que você acha Valeu? Um abraço E até a próxima Fui! Fui!